Recenseadores que trabalham coletando dados para o Censo 2022 tem dificuldades para conseguir entrevistar os moradores, né? Só em Governador Valadares, segundo a agência do IBGE, apenas 50% da população foi recenseada até o momento. A reportagem fala sobre isso, pode balançar. A dificuldade para realizar o levantamento em Governador Valadares é grande, de acordo com a coordenadora da agência do IBGE da cidade. Nesta sala, algumas pessoas passavam por treinamento para ocupar algumas vagas que estão abertas. Segundo Tatiana, os profissionais ainda encontram muitos obstáculos para fazer o recenseamento. Infelizmente, nós estamos tendo alguns contratempos e adversidades, né? Uma das principais é conseguir captar mão de obra para vir trabalhar conosco. A gente até no momento não conseguimos preencher todas as vagas que nós temos disponível. Então, o Censo ainda está atrasado. A Liliana trabalha de recenseadora desde setembro e nesta quinta-feira fazia o levantamento nesta rua do centro da cidade. Com um aparelho em mãos, ela obedece as coordenadas que recebe do sistema do IBGE. O recenseador, ele trabalha por produção, então ele não tem horário de trabalho, né? O que nós aconselhamos é que ele volte aos domicílios que, porventura, ele não encontrou o morador, porque aquela pessoa estava ausente no momento da visita, que ele volte em outros horários. Por exemplo, se ele passou naquele domicílio de manhã e não encontrou o morador, a gente pede que ele volte à tarde ou à noite, né? Ali pelas sete, oito horas da noite. E ele pode também visitar esse domicílio no fim de semana. Como ele não tem uma carga horária, ele trabalha por produção, é comum que o recenseador, ele visite o setor que ele está trabalhando também durante o final de semana. O recenseador, quando ele não encontra o morador, ele deixa uma cartinha com o número de telefone. O morador, ele pode ligar, agendar um horário para o recenseador ir até a casa dele e fazer o questionário, ou então ele pode pedir para responder pela internet. Ele oferece um endereço de e-mail válido, o endereço de e-mail dele, e aí vai chegar um link para ele nesse e-mail, ele pode entrar lá nesse site e responder ao questionário pela internet. A coleta de dados começou no dia 1º de agosto, com previsão de término em outubro, mas por causa da dificuldade que os recenseadores vêm enfrentando, foi prorrogado para dezembro. De acordo com o IBGE de governador Valadares, até o momento, 50% da população valadarense foi recenseada. A gente ainda encontra, assim, algumas dificuldades em campo. As pessoas, às vezes, por falta de informação ou por desconhecer a importância do censo demográfico para a sociedade em geral, algumas pessoas têm alguma resistência em receber o recenseador. O censo do IBGE é um conjunto de dados de habitantes de determinada localidade. identifica as características e revela como vivem os brasileiros, produzindo informações imprecedíveis para a definição de políticas públicas. A coordenadora pede que as pessoas colaborem com o levantamento. A gente pede às pessoas que atendam o recenseador. É muito rápido, né? A gente até fala assim, abram as portas para o censo, mas não precisa nem abrir a porta. Pelo interfone mesmo, de dentro de casa, a pessoa lá no portão, na rua mesmo, não precisa nem abrir a porta, não. Então, você consegue responder. É um questionário muito rápido, muito simples e de muita importância para o nosso município.